Boa noite. Nosso coral da UFSC completa 60 anos. 60 anos é uma idade de respeito. Nesse tempo de vida, muita história aconteceu. E guardamos nomes, cenas, datas, emoções, memórias, porque afinal são seis décadas de gente que sempre teve acima de tudo um prazer, um grande prazer de cantar juntos. Cantar é um gesto coletivo. Cantamos para nós e para os outros. Cantamos para emocionar, divertir, alegrar, sensibilizar. Cantamos alegria e cantamos tristeza. Porque cantar nos salva e nos cura. É um ato sublime e transcendente. Mas também corriqueiro e simples, como os nossos dias mais comuns. Por isso preenche nossa vida e nos ensina a sobreviver juntos. Cantar é também um gesto político. De sobrevivência nos períodos mais terríveis da história. De resistência às tiranias. De reivindicação de direitos e de celebração da liberdade. Cantar é também compartilhar saberes. Ter acesso às culturas alheias. Romper as fronteiras estreitas do nosso pequeno mundo. Cantando, entendemos que o mundo é grande. Que são muitas as suas vozes. E que todas merecem ser ouvidas. Cantando, aprendemos a escutar. Escutar é o que é o grande ensinamento para a partilha e o respeito mútuo. Aprendemos a nos escutar. A compartilhar os sons, os movimentos e os gestos. E assim, somos mais que um ou dois ou muitos. Cantamos juntos. E isso é tudo. Encoamos os primeiros acordes. E lá estamos. Neste pairo, nesta sala, nesta roda, neste momento mágico. Onde sons e sentidos nos abraçam e nos carregam para um outro lugar. Onde somos nós ainda, mas já somos outros seres que cantam. Sujeitos plenos de música. Cidadãos de um mundo melhor e possível. Nosso desejo é que possamos sempre cantar. Que o canto nunca nos abandone. E que a música nos abençoe sempre. E que os 60 anos do coral da UFSC, sendo tanto para nós, seja ainda pouco para o muito que ainda amamos e desejamos cantar. Esse texto é da coralista Simone Schmitz. Cidadãos de um mundo melhor e possível. 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 Amém. 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 Há de notícias do mundo de lá, diz quem fica, me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter plano, melhor ainda é poder voltar quando quero. Todos os dias é uma ideia, a vida se repete na estação, tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais, tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar, tem gente que vê o sol, olha, tem gente a sorrir e a chorar, e assim chega e partir. São só dois lados da mesma viagem, o trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida, a plataforma dessa estação é a vida nesse lugar. A hora do encontro é a vida, é a vida, é a vida, é a vida. A hora do encontro é a vida. Canta lembrando de novo, assim como voar, esquecendo eu e conjugar o nosso. A hora do encontro é a vida, 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 é a vida. Amém. 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 Cantar no coral é manter acesa a chama da jovialidade, uma luz para a felicidade. Amém. 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 Encompanhando os fatores em meu peito O abenço difícil de a gente explicar Saudade não se vê direito Tristeza não se vê por quê Vontade não é sem querer de chorar Angústria de não se entender O tédio que a gente se vê Só sei o que nunca esquecer e voltar Chiquei os meus costos no saco de pano Que ele já tem pro meu pano Dizendo que ia chegar Agora acredito que o mundo nunca volta Tanto mais a gente se solta Mas liga no mesmo lugar O campo coletivo é a prova cabal de que Mesmo diferentes podemos ser um só É onde aprendemos a ouvir o outro E ao mesmo tempo Permitimos que a voz que vem do nosso coração Seja ouvida por todos Mostra a versatilidade das estruturas sonoras colifônicas Mas lembra aos cantores que o tempo todo Que o uníssono é a força total do povo Desde então transformations E à semana Com licença Chegando al coração Samaria Seja ouvida Amém. Amanhece o dia pra se cantar, amanhece o dia cantar, a gente aflita, se agita e segue no seu passo, mostra toda essa poesia, olhar. Amém. 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 Cantar é dar voz à emoção Que pulsa em cada nó Criando uma harmonia Que transcende o ângulo A capacidade de amor A espécie de alegria A aberta da gente A vida é a ser mesmo O coração é o coração Sabe na hora o que a gente sentia Certos amigos nos mostram que o mundo me derrubou Saber que me entenda o meu coração Você me faz fortes Eu vou te pegar com a mão Tua mão Cidade esperada e cérebro na terra A força do acaso me monta uma constelação E aqui que planeta você é Eu faço o que você quiser Eu quero o seu amor Eu quero o seu amor Posso me dar o que eu sou O coração é o coração Que estrelas Que estrelas Nossa, nossa, na veloura Agora é pouca e o que vai é se querer Nossa, nossa, na veloura Agora é pouca e vai é se querer Vai sim, vai sim, vai sim Pá, 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 pá Harold Amém. E certos amigos nos mostram que o mundo é bom Saber que dentro você vai cantar Você te faz transporte de caralho E te pegar a tua mão, tuas mãos Se caras que o céu é perigo na terra A força da sua casa se encontra é uma constelação E a dignidade da reza você é Eu faço o que você quiser E trocar no céu, e trocar no céu Hoje a luz, hoje o maior é bom Agora que é estrela, que é estrela Constelação, nada e louca A vida é pouca e o que vale é se querer Constelação, nada e louca A vida é pouca e o que vale é se querer Maijim, maijim, maijim Marjim, maijim Obrigado. 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 Boa noite. Maria, pode ceder a luz, por favor? Obrigado. 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 Eu gostaria muito apurado, por todos esses anos, gostaria de agradecer a todas as pessoas que aqui estão. E se tu puder acender a plateia, agradeço. Não sei onde é que acende, acho que está lá embaixo, né? Se alguém puder acender ali a plateia. Alexandre. Então, eu queria agradecer primeiro, queria agradecer os músicos ali da orquestra. O Eduardo Maclada. A Helena. Luan Zunino. O Aiden, meu fome. O Eduardo de Oel. Meu colega de trabalho, o Newton. E o João. E agradecer a todos os choralistas e o pessoal. A Irene que está ali sentada. A Ana Maria também. Que são choralistas e consideram que não estão nesse ano, mas que são choralistas. Queria agradecer por todo esse tempo, desse trabalho. Que foi muito gratificante e continua sendo, né? Ainda tem mais um pouquinho. Mas esse é o último espetáculo de finalização de ano. Então, eu queria agradecer especialmente também os colegas do DAC, a Zélia que está aqui. Ao coordenador do DAC, Zé Capires. O Alexandre. O Otto. A Bianca também, que ajudou. E queria fazer um agradecimento especial a Maria, que é estagiária de artes cênicas. da Unesco. Esse ano a gente fez um projeto. Com a Unesco. A gente tem o nome do Tiago, fazendo aquecimento vocal. Ele não está presente hoje, porque tem uma outra apresentação. também o Alexandre e o Nelson. Vocês estão aqui. Está lá o Nelson e o Alexandre. O Nelson. O Nelson. Fez um trabalho belíssimo. Com todos os iniciantes. A secretária de arte, Eliane Debos. Não posso esquecer. A toda Secarte. O Cauê, que ajudou bastante também. E acabou não acontecendo, não tendo um programa. Que a gente queria que tivesse um programa para todo mundo. Por isso que as músicas não foram anunciadas. Eu vou falar agora. E foram-se a Ramba, que é um folclore tradicional sul-africano. Tragédia no fundo do mar. Emoldurada. Vou falar rapidamente. Encontros e despedidas. Novo tempo. Sujeito de sorte. Na volta que o mundo dá. Samarina. Certos amigos. Senhora e liberdade. Então esse foi o nosso repertório. Eu fiz um apanhado de todos esses anos. Eu estive à frente do Coral. 20 anos. Aqui na UFSC. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês divulguem o trabalho. O Coral é aberto à comunidade externa. A comunidade externa é a comunidade externa. E ano que vem. Estamos novamente aqui. Todos juntos. Eu vou começar em março. E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada. Um abraço. Ainda não acabou. A gente preparou um para o programa de Falada do nosso quadro. Microfone, microfone Miriam, ainda não é o fim E não será Mesmo depois que essa noite terminar É justamente por isso que nós Do Coral da UFSC Queremos desejar antes do fim Para nós e para você Muito amor e tudo mais Porque no fim O que fica é o amor Que se sente por tudo aquilo que se viveu Não encare esse momento como uma despedida Pois não existe um adeus Para tudo que você construiu Ao longo desses 20 anos Esse é apenas mais um singelo Reconhecimento do seu talento Competência e entrega Para a fomentação da cultura E a arte na UFSC Ao longo de duas décadas Eu tomei século Essa instituição recebeu inúmeras provas De sua profunda dedicação e amor à música E todos nós E todos nós Cantores, músicos e público Somos eternamente gratos a você por isso E por muito mais Seu legado é indiscutível Seu DNA está presente na nossa musicalidade No novo tempo Apesar dos castigos e dos perigos Você se manteve resiliente E resistente Por você e por nós Cantores do Coral da UFSC Não há palavras para agradecer Aos desafios que você enfrentou Ao longo dessa jornada Defendendo a nossa existência E sobrevivência nessa instituição É uma honra para nós Receber as suas orientações e regências E um privilégio Trabalhar com uma pessoa Que ama a música Tanto quanto cada um de nós Obrigada por compreender A nossa essência E transmutar isso em vozes Em uníssonos Ou em arranjos muito bem trabalhados Presentemente Podemos nos considerar Sujeitos de sorte Porque nos sentimos Sãos Salvos E fortes Por sermos cantores Do Coral da UFSC E pensamos De tempos em tempos Até em tom de brincadeira Deus é brasileiro Pois a Miriam está do nosso ar Aplausos 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 Sempre choramos juntos E sangramos juntos Diante dos desafios Típicos da rotina Da convivência de coletivo Mas também estabelecemos Laços únicos E definitivos Nossa história em comum É uma das melhores Memórias Que vamos carregar Em nossos corações Até o fim Diante de tantas voltas Que o mundo deu Para cada um de nós Os nossos caminhos Cruzaram com o céu A hora do encontro Pode até ser Também o de despedida Mas ter a certeza De que um pouco de você Ficará em nós E um pouco De nós Ficará em você É o que torna Esse momento único Aplausos Por fim Muito obrigada De coração Por ser aquela Certa amiga Que mostra Que o mundo ainda é bom Ter você do nosso lado Nos fez mais fortes Pois sua fortaleza Se tornou espelho E ponto de referência A entrega autêntica E integral E é sempre Será um exemplo Para todos nós Receba o nosso abraço A nossa gratidão E a nossa amizade E o nosso carinho eterno Muita luz E muita música No seu caminho Aplausos Eu acho um absurdo Que a última fala Ficou para mim E sempre que você quiser Venha nos visitar Porque quem sabe Um dia lá no futuro Você vai descobrir com a gente Quem assassinou o camarão Aplausos 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 É só amanhã o aniversário da Bíblia. 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 É só amanhã o aniversário da Bíblia.